E aí galera, conheci uma menina muito linda no Vifari, rapaz, você quer ver esse vídeo aí, quer ver como eu conheci essa menina linda? Então, deixa o likezão, inscreve, compartilha, ativa o sino, comenta o que achou, segue meu canal na buia, vê minha live na buia e vê o vídeo. Você tem que ver o vídeo pra você saber, né? Você tem que fazer isso tudo, senão você não vai conseguir saber não. E aí, meu parceiro, tamo junto. Beijão, meu cria. E aí, um caiaque em Factorious, Factorious para matar inimigos. Eu te curo, se eu morrer, tu me cura, então nós vamos se curando. Oxi, tá tendo arma aqui em cima agora, é? Em cima de Fact? Tem arma aqui? É em cima de Fact, tem arma aqui. Trabalho com a graça de dar soco aqui em Fact, mano, esses Free Fire, meu Deus do céu. Tô contigo, tô contigo, logo atrás de tu. Então vem, logo atrás de mim, gatinho. Vencei por aqui, novinha? Só pra encontrar o homem da minha vida. Já encontrou? Se ele pediu a minha mão, eu encontrei, né? Fala pra esse moleque pedir a mão logo, cara, porque tá difícil, né? Moleque lento, né? Meio lerdinho. Ele é lento, ele é meio lento, ele ainda não pediu pra namorar comigo. Que isso? Mas ele é um porco, ó. Ah, ele é fofo, ele. Tem um negócio de fofo aí, é meio esquisito, né? Chama a menina de linda. Ah, que fofo. Aí o cara fica assim, tipo assim, nossa, fofo. Tem um cara da minha frente aqui, ó, danadinho. Desce pra tu ver isso, isso. Toma cá, pá. Pô, eu matei ele sem querer aqui, cara. Ai, agora você nem me deu a chance. É porque ele, tipo, ele falou assim, me mata, me mata, meu Deus do céu. Eu falei, tá bom, vou te matar, calma. Só tinha ele também e tava só aula aqui. Acho que a dúvida dele morreu e ele entrou sozinho, coitado. Você quer uma brosa? Ah, eu quero, tem aí? Pra você não, tô brincando, tem sim, meu amor. Pra você tem tudo. Pô, eu tô querendo fazer uma cantada pra tu aqui, amor. Não sei se tu vai querer, tá ligado? É uma cantadinha gostosa. Vou querer. Seu pai é padeiro? É. Não, porque você é um docinho de leite. Gostou dessa? Meu pai não é padeiro, meu pai é caminheiro. Ah, tanto faz. Termina com eiro, é a mesma coisa. Hum, eu poderia ter uma graxinha, né, cara? Você é muito fora das cantadas, cara. Ah, é mesmo, né? Pô, tu me é desatualizado, né? Você é uma graxinha. Essa é boa, gostei, hein? Tem o coleiro mais livre de cantada de pedreiro. Essa aí eu tirei do cantada de pedreiro. Essa daí também que tu falou, eu acabei de lembrar dela, tá ligado? Padeiro, fazendeiro, caminhoneiro. Mata aí, pô, tu é a braba dos bravos. Tá silenciado ele, ó. Amassa ele, mozão, vai. Acaba com ele. Tomou muito tiro, tomou muito tiro. Boa, vou finalizar pra você. Boa. Finalizei pra tu. Não papei não, finalizei pra tu, tá bom? Não, eu sei, eu sei que você finalizeu com ele. Tudo bem, pô, você? Tudo bem, fluindo, você tem moeda. Ih, caraca, o amigo dele tomou dois capão de 198. Ah, tem outro, tem outro. Não é amigo dele, não é amigo dele. Não é, eu tô ligado, pô. Por isso que não morreu direto, não é amigo dele. Mata aqui? Tá aí. Tem dois aí. Tem dois, tem dois. Ai, tomei co... Caramba, tomei de outro canto. Tem muito cara aqui, moz. Tem tipo mais dois, duas. Vai ter cara da linha que cê tá, cuidado. Matei os dois aqui. Vou te curar, não. Ah, tem mais um ruxando em BC, tem mais um ruxando em BC. Ruxando em mim, meu Deus, o cara não me dá paz. Nem um segundo da minha vida. Vai vir pelo dilo do Coringô, então ele meteu o pé. Foi o cara que me matou. E ele tava onde? Ele te matou de onde? Ele me matou de... Olha lá, ele ativou o Cristiano lá em cima agora. Olha lá. Caralho, muito louco ali. Medroso. Deixa ele lutear ali, de boa. Ele vai morrer, vai juntar o... Vai juntar o lute teu e o dele ali. É isso. Mata a cara. Mata a cara. Arrada com a vida dele. Você gosta de dar alguém? Muito bom. Já foi, parceiro? Vou te curar, tá, meu amor? Relaxa. Relaxa que esse cara aqui mereceu morrer. Aí você tá me protegendo, me deixando mais fofa. Não, e eu ainda nem lancei a cantada, hein? Já tô com... Quantos pontos já ganhei? Eu até saudade da perda, quando a gente começou a namorar, quando a gente se conheceu. Quer que eu conto? Como é que foi? Eu tava num iate, tá ligado, Trapinha? Muito bolado, tá me entendendo? Nossa, foi isso mesmo, gente. Tava num iate, muito maneiro. Naquela época lá, o pai tinha ganhado na mega cena, né? Aí eu vi ela lá, né? Aí eu perguntei pra ela, como é que tu tá aqui, menina? Tu é tão linda e tá aqui fazendo o quê? Tu é rica também, igual eu? Nossa, tá vendo? Ele já me achava feia e tal. Isso que você quer me dizer, essa história faz juta aí. Muita gente que é feia, fica com o Chico, tá ligado? Você era linda e tava com o Chico. Eu falei, por que essa menina ali não tá com o Chico? Tem nada a ver com essa teoria aí. Nem foi iate. Tô zoando, tô zoando. Foi numa festa de uma amiga nossa. O Kappa, né? É, e não foi no Free Fire. Como todo mundo pensa que foi no Free Fire, rapaziada. Eu não conheci ela no Free Fire, tá bom? Quem me apresentou o Free Fire foi ela. E eu comecei a gravar antes que ela ainda, rapaziada. Vocês acreditam? Então, mozão, ele foi dando em cima de mim, querendo alguma coisa na festa. E eu também não ia ir pra festa, né? Que era amiga da minha irmã, na verdade. Não era minha amiga, tá ligado? Cara, eu conheci ela no dia do bagulho... Não, na semana do bagulho dela, ela pensou que eu era a prima da minha irmã. Aí eu não tinha me convidado. Aí meus amigos tinham sido convidados, tá ligado? Meu Deus do céu, os caras estão me mirando aqui. Ou seja, nem um de nós dois ia pra festa... Vem pra onde eu tô vindo, vem pra onde eu tô vindo. Quando é o destino, as tem que ser. Aí a gente acabou indo pra festa. Aí a nossa amiga tava fazendo aniversário e tal. Aí na metade da festa, tipo, eu não bebo. Aí na metade da festa, o Carlos bebia, na época ele parou porque ele quis. Não foi porque eu parei, tá? Ela disse que... Ah, Isabela chata, ele me mandou ele parar de beber. Não, nada a ver. Ela mandou parar, ela falou assim... Para ou a gente acaba agora. Eu falei, tá bom, vou parar. Na época, ele me ofereceu uma cerveja e ele falou assim... Ah, então uma cerveja e tal. Eu falei, eu falei, não, não bebo. Aí a gente ficou conversão lá na mesa, um tempão. E ontem ele falou que ele chegou em mim pensando assim, ó... Vou pegar aquela menina ali. Ah, tem um cara me marcando aqui também. Esses caras tudo quer pegar mestre, né? Cara, incrível. Enfim, galera. Aí voltando no assunto da gente ter se conhecido. Aí nesse dia, o Carlos, ele teve a coragem de falar para mim que ele deu em cima de mim só para ficar comigo. Tipo, ah, bonitinho, eu vou pegar. É isso, tchau. Sério, que caramba, né, mano? Dá cá onde ele é que ele está. Estou vendo. Vem andando para cá, que eu estou mirando nele. Não, eu estou sentindo. Não tem como andar para ir. Dei muito tiro nele. Não, eu não estou morrendo. Vem vindo para mim, que eu estou mirando e você vem pela direita. Ah, não dá, amor. Tem dois aqui. Se eu fosse, eu ia morrer no meio do caminho. Tá bom, tá bom. A minha chance, eu morria no meio do caminho ou morria tentando matar o tio. Tudo bem? Lindo. Nossa. Você viu, meu amor? Eu vi. Morre, caramba. E aí, enfim, aí no meio do caminho, né? O Carlos pediu meu número e eu não queria dar meu número para ele. Não queria, gente. Não queria. Aí ela ia passar o Twitter, aí ela falou, não. Pega a mão no meu número. Ah, eu grudou no outro. Pronto. Muito bonzinho, né, amor? Muito bom. Aí quando eu fui chamar ela, trapinho, eu estava com uma fotinha de cachorro. Um meme, tipo um meme, tá ligado? Um cachorro. Não, primeiro ele falou assim, você vai embora que horas da manhã? Esse ano aqui, tipo, era já três, quatro e pouca da manhã, quatro, cinco horas da manhã. Aí eu falei, meu pai vai me buscar de manhã. Aí ele liga pro seu pai e fala pra ele não vir te buscar. Eu olhei pra cara dele, ele nem conhecei ele. Eu falei assim, vou falar pra meu pai me buscar sim. Aí ele falou, não, fala pra seu pai não vir te buscar, que vai ter um churrasco na minha casa amanhã. Aí eu falei, não, de boa então, né? Eu vou falar pro meu pai. Meu pai não foi me buscar no outro dia. Ai, tem cara aqui já, mano. Eu vou morrer no paraquedas. Não, não aconteceu isso, mas... Vai, vem a lutear, vem a lutear, relaxa. Caramba! Eu morreu. Eu tô caicada, eu tô só o Neymar hoje. O Carlos ficou todo triste, né? Achando que eu não ia. Aí ele mandou uma mensagem pra mim com uma foto de um cachorro falando, tipo, não vai embora. Aí eu falei, quem é essa pessoa mandando mensagem aqui nesse número que eu nem conheço? Ih, isso aqui dói, hein? Bora meter o pé. Ah, é, tinha um cara ali, tem cara, tem cara. Eu tô sem arma, tinha uma grossa ali. Tô vendo ali. Bora, bora. Tem muito cara aqui. Nossa senhora, esses caras... Vou relar, vou relar, vou relar uns dois kits aqui. Tá no lugar lá agora, vai pegar aqui. Que isso, Alco, cheio de vida. Tá naquele gelo ali, ó. Tá na árvore e tem uma antena aqui também. Hum, tô sem gelo, hein? Você tá com gelo? Tô com cinco. Quer? Toma, toma, tô aqui. Entra na casa. Entra da casa. Vou dropar gelo. Não, não precisa dropar, não. Primeiro vamos trocar com ele aqui. Aqui, ele botou... Vai, pula, pula, pula e pega ele. Derrubei ele. Tá vindo atrás de você. Entra dentro da casa. Vou relar o kit, volta. Volta pra cá. Passou aqui atrás. Vem, amor. Vai, pega ele atrás aí, ó. Vai pegar ele de costa. Boa, linda. Tá aqui, vem comigo. Dá uma olhada aqui. Eita, tem cara aqui dentro. Boa. Amassou. Amassou. Aqui dentro do carro, aqui, ó. Quebrou o carro. Arrasou. Era dois, era dois. De capa nenhum. Também dei capa, hein? Quebra esse gelo dele aí. Boa. Vai quebrando gelo. Boa. Não, não ruxa, não. Vai quebrar o gelo, pô. Derrubei um lá. Boa. Boa, matou? Boa, meu amor. É isso aí. Amassou. Enfim, tropinha. Chamei ela, peguei ela. Começamos a namorar e deu tudo certo. Porque I wasn't getting paid These all I can't blame Nobody fed my pain I don't wanna switch my lanes And I don't think I'm gonna stand Things don't feel the same I don't wanna play no game